Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos ao último dia da semana da arquitetura e urbanismo do Paraná de 2018. Esse evento é organizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná com o apoio do CEAU, o Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas, que é composto pela Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas do Paraná, ABAP-PR, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, ABEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura Regional Paraná, ASBEIA-PR, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, IAB-PR, e Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná, SINDARC-PR. Gostaríamos de destacar a presença das seguintes autoridades. A presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Margareth Zéola Menezes. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CEARÁ, Napoleão Ferreira da Silva Neto. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, Luiz Reis. O presidente do SINDARC-Paraná, Milton Carlos Zanelato Gonçalves. A arquiteto e urbanista, Mirna Cortopassi Lobo. Agora, chamamos ao palco para abrir este evento a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Margareth Zéola Menezes. Colegas, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao encerramento da Semana de Arquitetura e Urbanismo do Paraná 2018. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje, nosso tema é muito especial. Vamos falar sobre o grande vencedor do concurso para o projeto de Brasília, obra que consagrou Lúcio Costa como arquiteto e urbanista. Ele foi professor de Oscar Niemeyer, o mestre que dá nome a este museu. Por falar neste ícone mundial, no próximo dia 15, comemoramos os 111 anos do nascimento de Niemeyer, data em que é celebrado o Dia do Arquiteto e Urbanista, aproveitando esta ocasião para dar os parabéns à nossa classe, que continuemos atuando em prol da sociedade, do desenvolvimento nacional e da boa arquitetura brasileira. Sem dúvida, teremos uma palestra riquíssima, proferida pelo presidente do CAL Ceará, Napoleão Ferreira da Silva Neto, a quem agradeço desde já pela disposição em participar deste evento. Ele é o autor do livro Lúcio Costa e Arquitetura da Nação, a construção da nacionalidade brasileira através da arquitetura. Quero dizer ainda que é com imensa honra que fala em nome do CAL Paraná. Temos a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Por isso, desde o começo da nossa gestão, iniciada no último mês de setembro, investimos em eventos como este e em cursos que proporcionem novas oportunidades de negócios para os arquitetos e urbanistas. Já estamos realizando workshops de prática profissional e ciclos de palestras e oficinas sobre economia e cidades criativas voltadas para a arquitetura e urbanismo. Por meio de seminários de ATIS, estamos apontando caminhos para os profissionais atuarem com a chamada arquitetura social, que é o mercado a ser explorado no Brasil. Nossa gestão é pautada especialmente pela ética, pelos atos e procedimentos legais e, principalmente, pela total transparência. trabalhamos com as portas abertas e estamos dispostos a conversar e a manter um bom relacionamento com a sociedade e com todas as entidades da área da construção civil. Boa palestra a todos. Obrigada. 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 Agora, representando o SEAL, vamos ouvir o presidente do IAB Paraná, arquiteto e urbanista Luiz Reis. Obrigada. Boa noite a todos. Estou aqui para falar um pouco sobre o Lúcio Costa, onde nós teremos a palestra. E o mais importante para o IAB, sobre a questão do Lúcio Costa, foi quando o IAB conseguiu organizar o mais importante concurso que nós tivemos aqui no Brasil, que foi o concurso do Plano Piloto de Brasília. justamente foi o concurso que o Lúcio Costa ganhou. e o IAB, que vai fazer 100 anos, teve essa honra de organizar esse concurso. várias situações do concurso serão lembradas hoje aqui. E tem uma, só uma que eu me atrevo a contar, que é a respeito da forma que o Lúcio Costa apresentou o projeto lá nesse concurso. houveram alguns concorrentes que chegaram a gastar 400 mil cruzeiros da época. E o Lúcio Costa, com 25 cruzeiros, fez a entrega do projeto dele, que eram folhas de papel desenhadas à mão. E dessa forma que ele apresentou, ele acabou ganhando o concurso. A ideia dele era muito forte, e tão importante, tão diferente dos demais, que não foi preciso uma apresentação fantástica em termos de maquetes e tudo mais. E aí nós vamos ter agora a grata satisfação de vermos os detalhes de todas essas situações. que nós passamos aqui no Brasil, e que hoje nós vamos poder conhecer melhor. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, acho importante aqui, vou improvisar um pouquinho do discurso, que uma informação de utilidade pública, quem tiver com o carro no estacionamento, eu tive a informação que o estacionamento fecha às oito horas. Então, pode sair depois, tranquilo, mas só para pagar tal, que tem que ser antes das oito. Então, se alguém tiver com o carro no estacionamento ali, eu, por exemplo, deixei lá o carro do conselho, já está certo, e depois dá para sair no horário que terminar aqui, sem problema nenhum. Também quero destacar que, após este evento, haverá coquetel em comemoração ao Dia do Arquiteto Urbanista, aqui no Pátio das Esculturas Dumont. Para ministrar a palestra Lúcio Costa e a Arquitetura da Nação, a construção da nacionalidade brasileira através da arquitetura, convidamos para subir ao palco o autor do livro de mesmo título, Arquiteto Urbanista, Mestre e Doutor em Sociologia, Presidente do Calceará, Napoleão Ferreira da Silva Neto. Boa noite, colegas. É um prazer a gente colocar essas interrogações e questões que nos interessam assim no dia comemorativo da nossa profissão. E, de certa maneira, esse trabalho, que foi uma tese de sociologia, mas que busca entender um pouco, explicar, buscar explicações para a importância da nossa profissão. Quer dizer, a gente trabalha, nesse trabalho se fez uma pesquisa sobre a carreira, a trajetória de Lúcio Costa, no sentido da contribuição desse nosso eminente colega para a construção do que nós entendemos hoje por nação brasileira, comunidade nacional. E, de certa forma, essa questão que envolve a trajetória de Lúcio Costa, que é a nacionalidade, ela envolve toda a produção, isso é a minha tese, toda a produção da arquitetura moderna. Toda a arquitetura moderna, ela é nacionalista. As outras arquiteturas modernas também são. E o Brasil estabeleceu também a construção da nacionalidade através da arquitetura a partir da contribuição de Lúcio Costa. Então, ele é um dos grandes construtores da nação. Como se pode falar também de artistas como Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos, muita gente conhece essas pessoas. Mas acho que praticamente só os arquitetos e os mais interessados conhecem esse personagem, que é equivalente a esses grandes mestres da arte brasileira. Porque a nossa arte talvez não seja tão considerada à altura do que deveria ser, muitas vezes até pelos próprios colegas. E eu creio que é importante que a gente considere e que a gente, de certa forma, divulgue e estabeleça-se, assim, digamos, uma autoestima profissional, porque a função simbólica da arquitetura, o sentido dela como patrimônio cultural de uma comunidade nacional como a nossa, ou qualquer comunidade histórica, ela é fundamental. Então, essa função simbólica é uma função muito pertinente e de muita responsabilidade profissional. quando a gente assume uma autoria, é claro que a gente faz sempre o melhor, que a gente se empenha o melhor possível, mas é necessário que as pessoas entendam que esta função simbólica, o significado social de um monumento, que o que é um monumento? É algo que é feito para se relembrar de alguma coisa. E essa lembrança é o que se compõe à memória coletiva de qualquer civilização. Então, a arquitetura tem essa função simbólica, essa função é tão importante, que mesmo quando aquele edifício deixa de ser um museu, deixa de funcionar daqui a 300 anos, esse museu talvez seja apenas um edifício fechado, mas ele ainda vai funcionar como símbolo de civilidade, de cultura e de afirmação de uma crença em nossa nacionalidade. Então, esse é o valor desse investimento. Quer dizer, não se pode medir esse investimento apenas do ponto de vista da econometria. É preciso entender a comunicação a longo alcance que esses elementos na paisagem que compõe a cidade representam. Então, essa nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito alta. Falo isso para os jovens estudantes e colegas jovens. Então, as pessoas, em geral, a sociedade brasileira, têm que entender essa nossa importância. É preciso que a gente considere esse sentido da autoria como algo significativo. Então, essa é, digamos assim, a contribuição que eu trago. Essa é a contribuição que eu trago. Então, eu só falei isso para começar, e agora eu queria apresentar mesmo a questão. Então, a questão fundamental é o seguinte, o que é a nação? O que é a nação brasileira? Quer dizer, a gente, geralmente, tem essa noção de maneira muito naturalizada. Naturalmente, nós nascemos e vivemos num território, nós temos na cabeça um mapa desse território, e esse mapa, essa geografia, é, de certa maneira, uma abstração que nos faz crer que nós pertencemos a esse país, todos nós. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, do ponto de vista da sociologia, é que essa noção, ela é construída, ela não é natural. O Brasil não existe como uma paisagem, nem qualquer outro país do mundo, uma paisagem natural, ou uma coisa que nasceu nas priscas eras. É um fenômeno histórico, territorial, e é um fenômeno moderno. Então, o Brasil que nós entendemos hoje como tal, que nós sentimos parte dele, é algo que foi estabelecido num processo de modernização que tem um marco fundamental, que é a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, e acho que todo mundo sabe mais ou menos essa história aí. Então, é preciso a gente, de certa forma, relativizar essa existência do Brasil. Nações surgem e nações deixam de existir a cada dia. Se você observar, assim, quem acompanha as nacionalidades, de repente, há um separatismo aqui, surge outro ali, é um fenômeno. Mas o que é mesmo uma nação? O que é mesmo? É algo relacionado ao sentimento. O sentimento nacional. Se sentir parte. Parte do quê? De uma comunidade. Então, os estudiosos sobre a nação, vou ficar citando nomes, porque fica meio pedante, eles falam de uma comunidade imaginária. Por quê? Porque uma comunidade mais concreta é aquela em que você conhece todas as pessoas daquela comunidade. Você está na comunidade. Mas a nação é uma comunidade tão imensa que você jamais, ou ninguém jamais, vai conhecer a todos os seus co-cidadãos. Então, se imagina-se, eu me sinto parte de uma nação. Eu sou dessa nação. Então, essa é a característica da nação. Essa comunidade imaginada. E como é, então, que se estabelece uma nação? Como é que se constrói uma nação? Através de narrativas. As nações, elas são fenômenos da modernidade. Embora as nações sempre digam, a história contada é de que há milênios havia um povo que foi se formando, mas esses povos do passado, eles não existem mais. Os aztecas não são os predecessores dos mexicanos. Mas eles falam que eles descendem dos aztecas. Isso é uma narrativa, algo que é construído para contar. Então, as nações, elas têm uma data de surgimento desse fenômeno nação. Um marco importante é a Revolução Francesa de 1789. E, em seguida, em paralelo até com a independência americana, e as revoluções, as guerras de independência que acontecem nas Américas, no final do século XIX, XVIII e século XIX. Então, é onde esse primeiro fenômeno acontece. Então, nós estamos falando de modernidade. A nação está relacionada ao surgimento da modernidade, que vocês sabem que se relaciona também ao processo de industrialização. Então, nação, ou falar nação moderna, é a mesma coisa. Nação é um fenômeno moderno. E aí, como é que acontece isso? Estou fazendo aqui um resumo, porque essa coisa é meio chata. Mas acontece a partir de narrativas. O primeiro movimento nacionalista, em todas as histórias de nações, é exatamente no campo da literatura. A literatura nacional. O primeiro romance brasileiro, O Guarani, José de Alencar. Então, é uma primeira narrativa contando que aconteceu uma coisa aqui que tem a ver com a origem comum de todos nós. Então, as nações começam primeiro na literatura. E, nesse começo, é um movimento, às vezes, até... Não existe ainda a nação, ela é uma colônia, digamos assim, e já começa a haver esse movimento nesse sentido. O primeiro campo é da literatura. Em seguida, outras manifestações, também no campo da arte e da estética. Essas manifestações vão contando a história. A música, enfim, as artes plásticas, a escultura, pintura, e também a arquitetura. Também a arquitetura. A arquitetura compõe esse processo. Então, a construção das nações tem a ver com o surgimento da arte moderna. A arte moderna é exatamente uma arte que preconiza o processo da era da máquina, da forma síntese. E essa arte, ela vai buscar, digamos assim, raízes em determinadas manifestações da chamada cultura popular. Ela faz a conciliação entre a formação erudita e, digamos, a chamada arte primitiva. Então, isso acontece, é um fenômeno mundial. Não sei se vale a pena citar algum exemplo aqui, mas, por exemplo, eu sempre gosto do Kandinsky. Você lembra do Kandinsky? Que tem aquelas abstrações azuis, aqueles circos azuis. Ele era um antropólogo, o Kandinsky. Então, ele já no século XIX, afinal, ele vai, ele é russo, ele vai em pesquisas antropológicas, etnográficas, na Mongólia, e aquilo tudo ali está ligado àquele imaginário de raízes, dessa cultura tribal, dos xamãs. Então, isso tudo é trazido para essa síntese que é a arte moderna. Então, a arte moderna, ela é nacionalista. Ela tem sempre um viés de compor essa narrativa. Só que ela não... É claro que as coisas não são assim. O que é que quer dizer isso aqui? Não é bem assim. É outra forma de comunicação. E a arquitetura também comunica. A arquitetura também tem esse papel. Então, é mais ou menos aí onde eu ia começar a falar sobre o que realmente interessa para nós, que é a arquitetura. Quer dizer, a arquitetura faz parte, a arquitetura moderna faz parte do movimento moderno, dentro do processo da modernização, dentro da cultura da modernidade, ou seja, em todo esse processo do mundo que nós conhecemos hoje. Então, as nações são modernas. Quer dizer, e efetivamente, a arquitetura moderna, ela se estabelece quando? Em termos mundiais. A partir do fim da Primeira Guerra Mundial. É quando, digamos assim, a estrutura dos impérios se dissolve, vai se transformando, isso tudo em nações modernas. O Império Austro-Húngaro deixa de existir e surgem, então, diversos países, diversas literaturas nacionais e culturas. Então, é nesse contexto que você vai ter movimentos de arquitetura moderna. Então, o pioneirismo mesmo dessa arquitetura moderna é dos Estados Unidos, é Frank Lloyd Leitch. Então, ele já, antes da Primeira Guerra Mundial, ele já faz algumas produção já nesse sentido, de estabelecer uma modernidade. Então, é interessante porque também a primeira independência, antes da Revolução Francesa até, foi a Revolução Americana. Então, uma coisa se relaciona à outra. Mas aqui eu vou passar... Ah, passou. Pronto. Então, como eu ia falando, sobre a arquitetura moderna em geral. Então, estou colocando esse exemplo aqui, todos conhecem esse projeto, A Casa da Cascata, do Frank Lloyd. E, de certa forma, esse é um dos tipos da arquitetura moderna. Essa é a arquitetura moderna de nacionalidade americana. Eu vou citar aqui outros exemplos. A Bauhaus é alemã. Le Corbusier nasceu na Suíça, mas é a França. Ele fala pela França. O neoplaticismo é o movimento moderno da Holanda. Tem Ritverde com aquela cadeira famosa, enfim, aquelas construções a partir da arte do Mondrian. A Bauhaus é exatamente o nacionalismo da Escandinávia. E há também o chamado construtivismo, denominado União Sulvédica, que é o movimento pãeslavo, que é o nacionalismo russo, que está colocado lá. Então, assim, em linhas gerais. Mas esse caso é interessante, porque essa casa, ela tem aí uma possibilidade de uma leitura semiótica sobre esse significado simbólico. Quer dizer, vocês sabem que... Bom, pelo menos a gente vê muito até nesses filmes de Velho Oeste, a marcha para o Oeste, a colonização americana, a ideia de colonizar o território. É uma narrativa fundante da nacionalidade americana. Essa marcha das primeiras colônias, os colônias chegaram, e até o hino deles fala assim, América é a terra dos livres. Livres por quê? Porque eles saíam das obrigações junto à aristocracia rural da Inglaterra, as obrigações feudais, e se tornavam livres na América. Comunidades livres. Então, essa ideia de colonizar o território, de ocupar o território, está inserida nessa proposta do Frank Lloyd. Aliás, naquelas casas das pradarias, como ele falava. Porque, na verdade, como diz o Kent Frampton, não se trata de uma arquitetura orgânica, de se mimetizar com a natureza. Mas, sim, de transformar a natureza em uma moldura da própria arquitetura. Você vê que aí a cascata, hoje, esse projeto, os ambientalistas não aceitariam. E lembrem uma coisa, não sei se todo mundo sabe, mas a ideia do arquiteto era revestir essa casa com placas douradas. O dono foi que achou que ia sair um pouco caro, então desistiu. Mas era a ideia de brilhar na paisagem. Isso, dominar a paisagem. Então, essa ideia de dominar o grande território, essas perpendiculares aí, se vocês... O primeiro presidente de república arquiteto foi o Thomas Jefferson. Era um arquiteto, foi o segundo presidente, talvez o arquiteto que chegou mais alto assim. E o Thomas Jefferson, ele bolou um plano de expansão territorial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o texto que é hoje, mas ele traçou as linhas perpendiculares que definiriam toda a rede de estradas, expansão e também a rede de cidades naquele reticulado neoclássico. Então, essas perpendicularidades da cascata estão relacionadas também a toda essa ideia de geometria territorial. Então, entendam, há toda uma narrativa aí que trata da questão do símbolo, comunica. As pessoas se identificam com esses símbolos por conta das narrativas anteriores. O que é que é essa narrativa? Chama-se memória coletiva. A nossa memória individual é aquilo que a gente passou na nossa experiência de vida. Mas todo mundo aprende, desde a infância, certas histórias que são contadas. Às vezes, as histórias são lendárias. Às vezes, aquilo nem aconteceu. Mas isso não tem importância para a sociologia. O importante é que ela funciona na construção da memória coletiva. Então, o IAB, por exemplo, ele é um centro de produção de memória coletiva. O IAB conta quando, naquele tempo, aconteceu o concurso. Isso é muito importante. E isso faz parte dessa narrativa. Então, essa memória coletiva é o que faz existir uma comunidade. e uma comunidade nacional também tem uma memória coletiva nacional, com seus mitos, suas lendas, e, enfim, e assim se estabelece. Às vezes, há um conflito entre a memória coletiva e a história. Porque a história, ela se aprende, é uma ciência que se remete aos fatos. e, na verdade, digamos assim, um fenômeno contado, ele tem o significado de justificar o presente e não entender o passado. Mas a memória, ela trabalha para fortalecer a nossa crença neste presente. Então, o que segura esse país aqui, ou qualquer país do mundo, é essa crença coletiva de que ela existe. Então, a arquitetura tem esse papel. Bom, então, eu dou aqui apenas esse exemplo, para não ficar... Então, vamos agora falar do Brasil e do Lúcio Costa. Primeiro essa. Bom, no Brasil, a arquitetura moderna, ela se estabelece, assim, como um fenômeno cultural novo, na cidade de São Paulo. É na cidade de São Paulo, nos anos 20. Lembra da famosa Semana de 22, Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá? É claro que, naquele tempo, essa semana não teve repercussões nacionais. O grande centro cultural do país era a capital federal, que era o Rio de Janeiro. Então, foi um fenômeno, digamos assim, urbano, daquela cidade efervescente, cheia de imigrantes, e dispostos a aceitar novidades, em que aconteceu aquela semana. Olha, a semana foi comemorativa do centenário da independência, em 1922. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, houve uma grande exposição conservadora, depois eu falo como é que essa exposição foi, não tinha nada a ver com arte moderna. E a grande escola de arte no país da época, a escola que tinha relevância, era a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Era um ensino acadêmico, e não tinha nada a ver com arte moderna. O máximo que essa escola tinha, assim, digamos, abordado, é o chamado impressionismo. O pós-impressionismo, para eles, não existia. Eu digo isso porque essa escola, desde a fundação, na época do Dom Pedro I ainda, essa escola, ela formava arquitetos, escultores e pintores, as chamadas Belas Artes. Então, a nossa formação não era universitária, era na Escola de Belas Artes, nessa época. Mas, em São Paulo, acontece essa novidade da chamada arquitetura moderna, nos anos 1920. Um dos mais importantes arquitetos desse período é o arquiteto Gregório Vachávich. Gregório Vachávich. Esse é um projeto de uma casa feita por esse arquiteto Gregório Vachávich, lá em São Paulo. E essa casa, ela teve, assim, ela foi a primeira casa cor que houve no Brasil. Porque todo mundo queria conhecer a casa modernista. Hoje é uma casa que você vê por aí. Mas, na época, era como se fosse um disco voador. Ninguém tinha imaginado no Brasil, olha, vejam, não havia internet, não havia televisão, não havia revista de arquitetura. Então, ninguém sabia dessas ideias que ocorriam na Europa. Esse Gregório Vachávich, que era russo, tinha vindo para cá, tinha trabalhado com um arquiteto chamado Adolf Luz, que foi um dos pioneiros da ideia de arquitetura moderna. Então, ele traz essa novidade, que é da era da máquina. E aí, essa casa se tornou um motivo de visitação pública. Acho que o dono até deve ter se incomodado, porque ele projetou também um mobiliário, o mobiliário dela toda, não vou mostrar aqui, porque também é todo modernista também. Nesse desenho sintético, preconizando uma produção industrializada. Não era ainda. Essa casa é feita da maneira artesanal, e os móveis também eram feitos, não tinha essas máquinas todas, mas a forma da casa inspira a possibilidade da pré-fabricação. Então, esse é o fenômeno inicial da arquitetura moderna. Mas, vejam, isso acontece num contexto cosmopolita de São Paulo, imigrantes, onde não havia muita ligação, digamos assim, da burguesia local com os valores dominantes da cultura estética, da aristocracia rural, cafeicultora, que são os velhos casarões ecléticos, enfim, tudo aquilo. De fato, não é. Então, isso acontece em São Paulo. Em paralelo a este movimento de arquitetura moderna em São Paulo, tem outros nomes, não vou citar nomes, mas Carlos Prado, outros arquitetos. Em paralelo a este movimento, essa casa foi muito defendida pelo Mário de Andrade. Mário de Andrade escreve no jornal, defende a casa, enfim, e é polêmica no mundo. O argumento de que ela tinha uma linguagem nacional, no Mário Jardim, que era projeto da esposa do Vachavik, Mina Cablin, Clabin. E só porque tem uns cacto aí. Na verdade, não. Bom, em paralelo a esta manifestação de arquitetura moderna no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, há uma dominância de outro movimento estético da arquitetura, que se contrapunha ao ecletismo, àquela moda que veio da reforma de Paris, o ecletismo em geral, que era o chamado movimento neocolonial. Esse movimento neocolonial, ele tem esse nome, não é à toa. É um movimento que começa na Califórnia e vai descendo até chegar na Patagônia. Todos os países, as nações moderninhas, novinhas, das Américas, aderiram a esse movimento. O que era esse movimento? Era um ecletismo contra o ecletismo. Porque o ecletismo, como é o ecletismo? Você tem as construções já, um processo mais industrializado, e os arquitetos ficam, então, fazendo uma espécie de Photoshop de imagem da arquitetura antiga. Elementos ornamentais, que vão desde coisas arabescas e orientais, até, principalmente, a arquitetura gótica. Daí chamam também de neogótico. Enfim, esse é o ecletismo. E este movimento neocolonial era contra isso. porque ele dizia que isso era uma importação e que não representava a origem, a formação dos povos dessas comunidades nacionais da América. Então, vai copiar elementos ornamentais, mas vai copiar do passado colonial. Então, você vai desde o californiano, aquelas missões franciscanas que tinham daqueles paros naquele tempo lá, da colônia mexicana, até o caso brasileiro, que é, digamos assim, cópia de padrões daquelas igrejas do barroco colonial e das casas grandes. Então, eles vão se voltar para essa arquitetura feita no período colonial. Por quê? Porque seria o nosso passado autêntico, sem a influência externa, porque estávamos isolados aqui e aqui surgiram essa arquitetura de tradição portuguesa genuína. Então, esse é o movimento neocolonial. Então, enquanto acontecia essa arquitetura lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, dominava o movimento neocolonial. Está aí. Passou sozinho. Essa é uma casa do padrão neocolonial. Para quem não sabe, é um projeto do Lúcio Costa. Lúcio Costa, jovem Lúcio Costa, era um dos expoentes do movimento neocolonial. Esta, aliás, ele disse que essa casa foi a última que ele fez no padrão neocolonial. Ele fez até uma alternativa, tipo o Le Corbusier, mas o proprietário não quis. Preferiu a neocolonial. Então, foi construída essa aí. Então, esse movimento, ele é, assim, digamos, estabelecendo essa aparência relacionada ao passado. Pronto. Então, é exatamente esses dois movimentos cruzados na cabeça do Lúcio Costa que vão estabelecer as bases para uma arquitetura moderna com uma singularidade que passou a ser dita como arquitetura moderna brasileira. Hoje se fala escola carioca. Escola carioca. Então, para os... Geralmente, para os narradores da história, é como se esse movimento fosse espontâneo. Um jeito brasileiro de ser. Todo baiano acha que é personagem do Jorge Amado. Eu, quando era menino, a minha mãe comprou toda a coleção do Jorge Amado. Eu li, li, li. Aí eu pensei que a Bahia fosse um lugar fantástico, assim, de personagem. Mas o baiano incorporou a ideia que ele é a Gabriela, que ele é o... Nasceu assim, vai morrer assim, vai viver assim. Essa coisa da identidade faz parte da construção. Então, quer dizer, esse edifício aqui do Oscar Niemeyer, ele está dentro desse espírito. Niemeyer foi formado dentro dessa estrutura de pensamento. Ele tem todo um componente barroco que seria o espírito do que está aí. Aí não é bem o espírito, daí já é a matéria do barroco. Mas essa arquitetura moderna, ela vai ter essa característica. Então, exatamente em 1930, o Lúcio Costa disse... Bom, estou adiantando a conversa. Bom, então, para explicar, em termos gerais, o que é essa construção de linguagem, então é a junção das ideias de tradição do passado autêntico colonial com a linguagem tecnológica da arquitetura moderna de origem europeia. particularmente Le Corbusier, porque a França, se hoje nós temos mais afinidade com os Estados Unidos, até se fala mais a língua inglesa aqui, antigamente, o Brasil, nessa época do Lúcio Costa, era assim, 99% era influência francesa. O próprio Lúcio Costa nasceu na França. Ele nasceu na França, porque o pai era um engenheiro naval da marinha, tenente da marinha, e foi morar lá para fazer a renovação da frota brasileira de navios de guerra. E aí ele nasceu lá e ficou lá até os sete anos de idade. Então, essa influência francesa é tal que, logicamente, a continuidade da influência francesa é Le Corbusier. Bom, então, deu para entender assim como é que funciona o mecanismo de formação dessa linguagem. Então, a partir daí, isso que eu estou falando aqui não é uma coisa assim que foi tranquila e que aconteceu. Não, tem que entender uma coisa. Houve uma revolução em 1930. Em 1930, aqueles que acreditavam que o Brasil podia se industrializar e que poderia ser uma nação moderna, acabam apiando do poder, digamos, a aristocracia rural. Os cafeicultores, que era o polo mais forte da aristocracia rural. Então, há uma revolução em 1930. E, a partir desta revolução, o Brasil vai tender a se industrializar e vai avançar nesse sentido. É nesse contexto que esse movimento vai se estruturar. De fato, o Lúcio Costa já viu um pouco descontente com o movimento neocolonial, porque o interesse dele era exatamente o mesmo interesse de todos os produtores da arte moderna. Era a busca de uma síntese que estabelecesse uma junção entre o popular e o erudito. Então, enquanto os outros neocoloniais pesquisavam, se interessavam mais pela arquitetura mais oficial do passado, ele se interessou muito mais pelos métodos construtivos que vieram para o presente. Aquela simplicidade de estruturas leves feitas por mestre de obras, que ele viu ali uma possibilidade, uma possibilidade de estabelecer uma produção de cidades e coisas assim. Então, já tinha essa afinidade. Quando ele descobre o trabalho do Vachave, que se associa a ele, então, eles começam a trabalhar juntos e aí começa uma parceria nesse sentido. E ele descobre também as ideias do Le Corbusier. Então, tudo é um processo que vai dar de 1930 até 1935. É um processo de muitas disputas, nesse campo da arquitetura também. E o interessante é o seguinte, Lúcio Costa, com 28 anos de idade, é nomeado por Getúlio Vargas para dirigir, em 1930, em 1931, em dezembro de 1931, para dirigir a Escola Nacional de Belas Artes. Imagina, a escola que era centenária, a escola que formava os grandes mestres, e aí coloca o menino lá, dissidente do movimento neocolonial, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, ele vai instituir o ensino de arte moderna no Brasil. Exatamente aí. E isso ele faz em um ano e dois meses, porque ele foi expulso da... Houve um artifício, na verdade, muito interessante. A escola não era da universidade, a escola era uma escola isolada. Mas como ele tinha essa mentalidade moderna, ele acha, a escola tem que entrar na universidade, tem que estar ligada à engenharia, à produção, não pode ficar aquela escola de artes antiga. Então, ele faz um esforço danado para colocar essa escola na universidade. Quando entra para a universidade, no estatuto da universidade, dizia que o diretor tinha que ser um catedrático. Aí eles aproveitavam para expulsá-lo da universidade. Mas foi lá que Roberto Bulemarques, Oscar Niemeyer, Luiz Nunes, estavam, o próprio Afonso Eduardo Ried, também é recém-formado, está se formando. Essas pessoas são os grandes protagonistas, depois, de grandes obras no Brasil. O mais conhecido de todos é o Oscar Niemeyer. Mas foram alunos do Lúcio Costa nesse período da Escola de Belas Artes. E o Niemeyer se ofereceu até para ser estagiário dele. Depois ficou estagiando com ele. Daí vai. Então, imaginem o Bulemarques, considerado um dos maiores paisagistas da história do mundo, que inventou o jardim brasileiro, digamos assim, foi aluno do Lúcio Costa e era vizinho dele. E, como ele sabia que ele já fazia jardins, desde a infância que ele fazia jardins, ele o convenceu a deixar o curso de arquitetura para fazer o curso de pintura na Belas Artes. Então, o Bulemarques era arquiteto, mas foi desguiado pelo próprio Lúcio Costa para ser pintor. E o Oscar também. Então, vejam a importância dessa passagem, dessa mudança que ficou lá. O movimento, os questionamentos, as disputas, e, logicamente, ao longo da década, a arquitetura moderna e a arte moderna vai predominar. Bom, só para explicar um pouco. Mas, digamos assim, essa disputa de linguagem, quer dizer, e esse papel do Lúcio Costa, ele tem uma trajetória, a partir desse período, que se sintetiza nesse edifício. Não sei se todo mundo conhece. É o chamado edifício sede do Ministério da Educação e Saúde. Imagina, o Ministério de Educação e Saúde. Hoje, está todo mundo se queixando porque fecharam o Ministério da Cultura. Esse ministério aqui era da cultura, saúde, educação, tudo num ministério só. E interessante, nunca funcionou nesse prédio. Quando inauguraram o prédio, o Vargas caiu e saiu, foi todo mundo. Então, hoje é a sede do IFAM, que era para ser em Brasília, mas era no Rio de Janeiro. Esse edifício, não sei se todo mundo se lembra, aulas de História da Arquitetura, ele foi motivo de muita disputa. O próprio Le Corbusier foi uma espécie de orientador, porque era um grupo de jovens arquitetos. O mais velho era o Lúcio, que tinha 32 anos. E eles resolveram fazer essa empreitada a pedido do ministro Gustavo Capanema e o seu secretário-geral, que era o Carlos Drummond de Andrade. Então, os modernistas tinham muito espaço. Aí tem Jardim de Bulemaques, Painé de Portinari, todo grupo de modernistas estão nesse projeto. O próprio Oscar Niemeyer se destacou aí. Mas esse projeto, para ser legitimado, para ele se impor, teve que ter, digamos assim, a participação internacional. O prestígio que esse grupo teria a partir da vinda de Le Corbusier, que ficou 60 dias. Na verdade, esse projeto não corresponde nada do que o Le Corbusier tinha desenhado. É um outro projeto. Mas foi orientado por ele. E essa vinda do Le Corbusier foi o que determinou, digamos assim, a garantia. Imagine que, em plena obra, um arquiteto do outro grupo, Cristiano das Neves, Cristiano Stock das Neves, fala assim, o edifício vai ficar todo manchado. Por quê? Porque não tem cornijas. Aquela parede lateral vai ficar toda preta, de tinta, de fuligem e tal. Isso aí, imagina, o ministro ficava arrancando os cabelos. Não sabia. E havia de tudo. Alguns diziam até que não se sabia, só quem sabia como entrava no prédio era o próprio ministro e os arquitetos. Porque não tinha aquela portada com escadaria. Vocês conhecem esse projeto? Ele parece ser mais novo do que o que é. Nem Le Corbusier tinha feito um prédio dessa altura ainda. Le Corbusier estava nas ideias dos pilotis, mas não tinha conseguido materializar. No Brasil, ele foi construído de 1937 a 1946, mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial. Foi lentamente construído. Então, aí você tem, digamos assim, todos aqueles princípios que o Le Corbusier fala, são cinco, não é? Está tudo aí. Só que tem uma diferença. A diferença é que, para o Le Corbusier, o pilotis é apenas um pavimento livre para que a coisa funcione, a cidade fique toda integrada. E aqui a coisa se torna uma colunata. É um intercolúnio de cinco metros com um pé direito de dez metros. E essa coluna tem um diâmetro de um metro. Então, ela não é apenas para estabelecer a possibilidade de você passar por dentro do prédio. Ela já traz aí aquela mesma ideia de monumentalidade das colunatas de Brasília. Alguns até chamavam de as colunas da educação, porque era o Ministério da Educação e Saúde. Essa coisa, quer dizer, essa conotação não é mais aquela, digamos, de um edifício apenas funcional. tem essa componente que é o barroco. O barroco é o espetáculo. No barroco, a moldura vale tanto quanto a pintura. A ópera. A ópera é a música do barroco. Você não entende nada, mas fica impressionado como é que as pessoas conseguem cantar daquele jeito. Então, o barroco é essa contradição. Vejam esse balanço aqui do olho. É uma coisa barroca. É o espetáculo, você fica assim, sempre surpreende. A ideia do movimento, você vai subindo, a rampa vai se modificando, mudando de posição, e parece que o prédio está se movimentando. Então, essa ideia de dinâmica, esse caráter, digamos assim, a matriz é esse edifício. É um projeto do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Hernandes Vasconcelos, Afonso Eduardo Rydin, e... vou esquecer o nome do último arquiteto. Ah, eu lembro já. Então, é uma construção coletiva, orientada por Le Corbusier. Jorge Machado Moreira. E ele se torna um ícone. Tanto é que hoje é a sede do IFAM. Lúcio Costa trabalhou muito tempo aí no IFAM, quando já era IFAM. E esse edifício, ele vai ser a grande referência. Então, aparentemente, um prédio muito... até que você vai conhecer outros parecidos com esse por aí. Mas esse é o primeiro. Essa é a matriz da ideia. Esse é o que vai garantir, digamos, uma linguagem. Mas esse edifício, de certa forma, ele não tem repercussões internacionais, porque o mundo estava em guerra. A grande repercussão mesmo foi outro edifício que não existe mais, que foi construído onde hoje é o terreno que tem a sede da ONU em Nova Iorque. Ali aconteceu, em 1939, uma grande feira mundial. E os países faziam pavilhões. Era o mundo de amanhã. O tema era esse. E o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, juntos, em 1938, eles projetam e acompanham a construção do pavilhão brasileiro. Esse pavilhão brasileiro, ele é que vai ser, digamos assim, o ícone reconhecido mundialmente. Essa feira é muito interessante, mundial, porque, se você analisa os pavilhões, eles têm a ver com todos esses movimentos em cada país. Cada país apresentava a sua versão. E a versão brasileira era como se fosse, assim, digamos, não sei se vocês lembram desse prédio, eu não trouxe não, porque também ficaria muita imagem, ele parece aqueles prismas do Corbusier que estão se derretendo no sol. Ele fica todo cheio de sinuosidades e tal. Exatamente essa questão do passado colonial barroco. As igrejas do Aleijadinho, em ouro preto, aquelas que têm as volutas e aquelas formas curvas. Então, exatamente, essa linguagem se consolidou. Como esse pavilhão teve grande reconhecimento internacional dos críticos de arquitetura, então, isso fortaleceu muito internamente no Brasil o prestígio desses arquitetos. Daí em diante, Doravante, praticamente todas as encomendas das obras públicas brasileiras eram conforme, digamos, essa linguagem de arquitetura moderna fundada, digamos assim, por Lúcio Costa. Entende? Essa é a importância. Bom, a partir dessa data, o Lúcio Costa vai ser realizado responsável por muitas obras importantes, que são referências para essa disseminação da linguagem moderna. Uma delas, por exemplo, aqui vou citar, é o conjunto Parque Guili, que foi assim, o Parque Guili, lá no Rio, em 56, ele vai ser assim, de onde veio a superquada de Brasília? A superquada de Brasília, que as pessoas moram, aqueles jardins e tudo, foram a partir desse ensaio, que foi o Parque Guili, que ele projetou lá no Rio. E outras obras com características, sempre com essa intencionalidade de representar uma brasilidade. Casas, casas que ele fez também, outras edificações, sempre com essa ideia de caracterizar um diferencial, que seria a brasilidade. Bom, mas tudo isso, de certa forma, nos anos 40 e 50, foram o preâmbulo para a grande obra de Lúcio Costa. Que foi o quê? Que foi estabelecer o projeto do nosso maior conjunto de monumentos. Lembrando que, em 37, foi criado o IPHAN. E, logo que foi criado o IPHAN, Lúcio Costa foi nomeado diretor de patrimônio do IPHAN. E ficou lá até em 72, quando ele se aposentou. Então, a vida toda, ele se responsabilizou por estabelecer essa coleção de monumentos. Uma nação, ela só se viabiliza se ela tiver uma coleção de monumentos. E o Brasil, nós sabemos que o nosso passado colonial não deixou grandes coisas, assim, em termos de escala. Então, são monumentos, digamos, singelos. nós não tínhamos aqui uma pirâmide, nós não herdamos aqui, por exemplo, aquela praça cívica, a praça de armas na cidade do México, que é uma coisa imensa, com vários prédios. Nós não temos isso, não tínhamos. Éramos uma colônia modesta. Então, ele vai, então, estabelecer, e o interessante, duas espécies de edificações serão tombadas, todo mundo sabe o que é tombada aqui, pelo IPHAN, a partir de Luscoxto. A arquitetura do período colonial, com ênfase no barroco mineiro, e, logicamente, outras coisas. E qual outro tipo de arquitetura era tombada pelo IPHAN? Em 1946, o conjunto de Pampulha teve o tombamento preventivo, antes de ser inaugurado, para que evitasse que ele fosse alterado. Então, era tombado pelo IPHAN, tanto a arquitetura colonial quanto essa arquitetura moderna. Então, imagine, em 1946, o conjunto, a igrejinha, o cassino, todo aquele conjunto de Pampulha foi tombado preventivamente pelo IPHAN. Bom, mas Brasília se torna, exatamente como ele diz, a imagem definitiva do Brasil, da nação brasileira, na escala definitiva do Brasil. Mas, como disse o presidente Luiz, aqui do IAB, foi um concurso de arquitetura. E foram 37 concorrentes. E alguns gastaram muito dinheiro. O segundo colocado gastou a metade do prêmio na apresentação. Não vou dizer, mas vocês podem ler depois. Inclusive, nesse segundo colocado, tinha um cálculo de economistas até da quantidade de ovos que as pessoas consumiriam por ano em Brasília. Então, a coisa foi pesada. E por que é que o Lúcio Costa ganhou? Exatamente porque, dos 37, o único projeto que não pensou que estava fazendo uma cidade modernista, abstrata, para qualquer lugar do mundo, o modelo de cidade, e sim, uma cidade única, milenar, um traçado milenar, para estabelecer a fundação de uma identidade nacional como a capital definitiva do Brasil foi o Lúcio Costa. E me lembro que eu ouvi da arquiteta Lina Bobardi, em 93, Congresso Brasileiro de Arquitetos, em São Paulo. Ela disse o seguinte, depois de Brasília, o Brasil deixou de ser uma republiqueta de bananas. Entende? Qual foi o similar à Brasília nos Estados Unidos? Foi o conjunto do Capitólio, de Washington. Foi anterior, inclusive, é neoclássico ainda, mas demorou muito a ser construído. Mas, assim, essa escala do eixo monumental, ela não diz respeito a diretrizes modernas. Ela está mais vinculada a essa tradição de estabelecer uma monumentalidade simbólica. Essa escala, essas proporções, ela se encontra em outros conjuntos monumentais dessas capitais de civilizações. É bom lembrar que as cidades antecedem aos impérios. A cidade de Roma é anterior ao Império Romano. Então, essas proporções de monumentalidade, o próprio arquiteto, ele não esconde, que ele se inspirou nos terraplenos da cidade proibida da China Imperial, no Jardim de Versalhe. Então, as referências são milenares. É um desenho, é um traçado milenar. Infraestrutura rodoviária, tecnologia moderna, construções, tecnologia e linguagem moderna, mais o arranjo desse espaço, ele tem essas características milenares. Então, a partir daí, essa é a imagem. Então, a gente pode até dizer por aí, se não fossem os arquitetos, Brasília não existiria. Seria bom para nós dizer isso? Nem sei. Pode até ser mal interpretado. Mas, realmente, sem os arquitetos não existiria Brasília. Para o bem e para o mal. Porque essa questão que está colocada aí é a questão do símbolo. Quer dizer, essa imagem reproduzida. As nações sempre fazem isso. Quando elas têm coisas do passado, como a Acrópole de Atenas, esses conjuntos que ficaram das civilizações passadas, eles são apropriados pela imagem, são reproduzidas em selos, hoje em dia, muito mais ainda, pela tecnologia atual. E daí, essas imagens passam a estabelecer uma indução na nossa memória coletiva. Uma indução de que isso é o Brasil. Por isso que todo mundo quer fazer protesto, sobe logo naquele negócio ali e quer jogar uma coisa ali. Por que tem que atacar o prédio? Foi o que o prédio fez. Ele não fez nada. O coitado do Itamaratinho, em dia desse, foi incendiado. Por que o pobre do Itamaratinho? O que o prédio fez? Não. Ele representa. Então, as pessoas que querem protestar, elas também incorporam a ideia de que eu estou atacando o boneco, como aquele negócio de voodoo. Eu boto o espeto no boneco para atingir os donos do poder. Então, essa é a característica que estabelece esse eixo monumental. Brasília tem dois eixos. Essa cor dos eixos é o traçado que os romanos fundavam suas cidades, que foi uma influência atrusca. É toda uma simbologia, toda vinculada a valores simbólicos. Cardos e Decumanos. O Cardos é o norte e sul, Decumanos, leste e oeste. Grosso modo. Bom, aqui em Brasília, você tem esse mesmo traçado. O Decumanos é exatamente esse eixo monumental. O sol nasce ali por trás daqueles prédios ali e passa para o outro lado. No dia 21 de abril, o dia de inauguração da cidade, e parece também da morte do Tiradentes, e do Tancredo Neves também. Aqui as coisas coincidem. Dia do nascimento do Niemeyer coincidiu com o dia do arquiteto, porque a lei da criação do Cal foi nessa data que foi homologada. essas coisas assim. Bom, mas no dia 21 de abril, o sol nasce exatamente entre aqueles dois prédios ali que têm 40 andares. Essa marcação astronômica é típica dos monumentos antigos. Vocês conhecem todas essas pirâmides, tudo relacionado, referenciado nos astros. Então, isso tudo leva a nos crer que nós também somos uma nação e temos uma tradição. Passou sozinho. Isso aqui é uma cidade milenar, Teotihuacan, lá no México. Observe a estrutura processional, a regimentação desses edifícios que hoje são ruínas. Exatamente a mesma proporção. Tem um arquiteto, o professor Federico de Holanda, que fez uma tese de doutorado em morfologia que ele chama Espaços de Seção. Então, ele compara esse traçado monumental de Brasília com esse tipo de arranjo. Isso é a primeira cidade das Américas, dita. Muito antiga, muito anterior aos Astecas e tudo. Milenar essa cidade. Quer dizer, não é mais cidade, está abandonada. Mas essa Avenida Monumental que está aí é o mesmo tipo de linguagem. Outra visão, dá para ver que parece. A Praça dos Três Poderes. Aqui é outro exemplo. Século XVII. é o Palácio de Versalhe. É outra referência das proporções tanto de Brasília quanto da cidade de Washington. Do Henri Lefant, o arquiteto francês. Então, os jardins, o eixo, enfim. Quer dizer, essa é a função mais importante de Brasília. A minha tese é essa. De que as explicações geopolíticas, as explicações, digamos assim, de estratégia de ocupação do território brasileiro, elas são secundárias de importância para justificar um empreendimento como esse. Brasília já estava prevista na Constituição Republicana de 1894. Embora já tinha sido falado de fazer cidades no interior, aquela coisa toda do Zé Bonifácio, do Marquês de Pombal, enfim. Mas estava dentro da Constituição como artigo 4º. não foi construída antes porque não havia recursos. Mas ela foi delimitada em 1898 por uma missão com o geógrafo francês do Rio de Janeiro, Gastão Cruz. Eles vão lá delimitar os quadradinhos onde poderia ser a futura capital. e não é o centro geográfico do Brasil também, como todos sabemos. Seria no centro do Pará esse centro geográfico. Queria ver quem ia fazer essa cidade no meio do Pará. Mas se fosse para fazer mesmo, no centro, o centro. Mas, assim, essa questão territorial está relacionada também a essa ideia de símbolo. Uma capital republicana e não a velha capital do Império, a velha capital do tempo do Reino Unido, Portugal, Brasil, ou a capital do governo geral, da colônia. Então, era uma capital republicana. Então, era preciso fazer. Então, essa questão simbólica, essa narrativa que corresponde também à construção de Brasília, faz parte da, digamos assim, construção da nossa nacionalidade. essa é uma obra significativa nesse sentido. A superquadra. Bom, se, de fato, o eixo monumental é milenar, o eixo norte-sul, onde estão as superquadras e a parte comercial, a escala residencial e a escala gregária, é exatamente aí onde se configura a cidade moderna. a cidade modernista é essa aqui. Essa é a ideia que Le Corbusier falava. São esses blocos e tal, é a moderna. E no outro eixo é a milenar. Então, é mais ou menos assim o sistema. Bom, essa é a última imagem. uma imagem fala mais do que mil palavras. Eu também não posso falar muito, porque cansa. Então, está aí o Lúcio Costa e o faraó. Está certo? É isso? Obrigado. Obrigado. Bom, então, agradeço a todos novamente. Só para constar que, enquanto tinha a palestra, chegou aqui a secretária-geral da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, Fernanda Lanzarini. Salva de palmas para elas também. E também o nosso conselheiro, o conselheiro do Calparaná, Ormi Routner Jr. Uma salva de palmas para ele também. Obrigado. E agora a gente fica à disposição para algumas perguntas para o presidente Napoleão. Quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mão que a gente vai levar o microfone. Não é propriamente uma pergunta, mais um depoimento, se me permitir, Margarete, que é o seguinte, eu tenho uma historinha bem interessante. Há 200 anos atrás, quando eu estava voando em arquitetura nas Minas Gerais, a gente estava no quinto ano de arquitetura e caiu, de repente, no nosso colo para fazer um projeto do restaurante da Gruta de Maquiné. A Gruta é belíssima, não é? Um local esplendoroso para uma organização que chamava-se Hidro-Minas, que era um órgão governamental que cuidava das instâncias hidro-minerais de Minas Gerais. E eu só sei que a gente, Pirralho tinha 21 anos, enfim, estava se formando. Nisso a gente se formou. e pôde, então, terminar o projeto como profissional. E só sei que a Hidro-Minas chamou quem? Lúcio Costa, para analisar o projeto, para ver se aprovava ou não. Fomos nós para o local. e ele chega de helicóptero, ele sempre usava um paletó assim, meio de terra. Agora, eu comentava aqui com a Gina que ele parecia mais baixo, não sei se é porque a gente está olhando daqui de baixo, mas o Juscelino era... Então, é isso. Eu só sei que ele desceu, e ele sempre tinha um toquinho de lápis no bolso, que ele ficava mexendo com aquele toquinho, tirava o lápis e tudo. Achei estranho, foi esse cara importante. Lógico, Brasília já existia 200 anos atrás, mas nem tanto. E ele só perguntou, tinha uma paineira belíssima. Ele falou, o que vocês fizeram com a paineira? Não, o nosso projeto contorna, e a paineira fica no meio. E é o único comentário que ele fez, e aí eu me reporto a sua fala, foi esse, pois é, Minas Gerais continua barroca. Sabe? E com esse projeto, nós entramos, viu, Luiz, na premiação do IAB, e fomos premiados. Então, você veja, no ano que você estava roubando, eu recuperei umas fotos antigas, recentemente, para a apresentação da memória do arquiteto. Não é tão recente assim, eu acho para outra coisa depois, mas ele está lá. E, realmente, a expressão dele é o que você acabou de reportar, da ligação com o barroco, minha mãe e tudo mais. E eu fiquei, em seguida, eu não tinha entendido nada. O que é isso? Olhei para o meu colega, porque era uma equipe, falei, putz, o que é isso? Agora é barroco, mas era e é. Então, enfim, eu me sinto privilegiada de ter tido essa oportunidade de conhecê-lo, mas recém saída da universidade, como profissional, e ele fazer esse elogio que ele fez. Napoleão, eu vou fazer um comentário que eu acho que tanto estudante como a maioria dos novos arquitetos, até eu mesma, é uma história, você contou uma história, você falou de um Lúcio Costa, que não é aquele, muitas vezes, que nos é ensinado na faculdade, porque sempre remete a Neymar, Brasília e tal. eu jamais imaginaria que aquele casarão que você nos mostrou pudesse ser um projeto dele, do Lúcio Costa. Então, e algumas coisas que você pincelou a respeito, essa ligação, essa ponte que você fez com o barroco, foi muito interessante, porque a gente faz uma leitura dele muito especial, que até é uma pena que, no dia de hoje, essa tua palestra, esse falar íntimo do Lúcio Costa, não tenha sido assistido pelos estudantes e pela maioria dos arquitetos em Curitiba, mas eu agradeço essa tua presença e esse olhar novo que você deu para mim hoje como profissional a respeito do Lúcio Costa. Te parabenizo imensamente. Napoleão, eu tive a oportunidade, quando estava fazendo Curitibano, mas eu fui formado em Minas Gerais. O primeiro trabalho de faculdade que eu fiz sobre um arquiteto, tinha lá os grupinhos, quem quisesse sorteava e tudo mais, eu acabei, não conhecia direito o Lúcio Costa e peguei o papelzinho dele. No dia que eu fiz a apresentação do meu trabalho, tinha um livro grandão do Lúcio Costa, a autobiografia dele, foi o dia que ele faleceu. E é o único trabalho que eu tenho, esse e o do Leonardo da Vinci que fica na minha cabeça durante a faculdade. Achei bastante interessante a narrativa, como você mostra e faz essa leitura da importância que sempre eu tive de que talvez ele seja o maior arquiteto do Brasil, não desmerecendo todos os outros mestres que nós temos, vários, mas pelo papel de tudo isso que você fez nessa narrativa aqui. E aí eu vou fazer uma provocação a ti, presidente do CAL, colega do IA, B, do COSU e tudo mais, de colocar e tentar levar um painel ao EA 2020 para que a gente coloque esse discurso, essa narrativa da importância do Lúcio Costa, dessa questão da linguagem, da narração, do reconhecimento que nós temos e que hoje a gente fica tão manchado pela mídia do dia a dia, todo dia, corrupção, não sei o que lá e tal, já cansou isso. Eu acho que a gente tem que dar valor àquilo que nos é. E ele foi lá e bebeu da fonte, correu atrás e mostrou para nós e a gente está aqui num prédio de um discípulo dele e tudo mais. Eu fico super feliz de novo de encontrar o Lúcio Costa na minha vida e você ter apresentado isso e fica aqui a minha, vamos dizer assim, a minha cutucada para colocar um painel na UEA falando do Lúcio Costa para o mundo todo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Obrigado. Boa noite. O senhor acha correto afirmar que o nosso modernismo teve uma influência do movimento neocolonial? Uma coisa meio polêmica. De fato, porque assim, na medida que foi naturalizado essa noção naturalizada de que existe uma brasilidade na arquitetura, a arquitetura brasileira, como se falava muito até um certo tempo, ainda se fala, as nossas... Isso é como se fosse que essa arquitetura tivesse surgido naturalmente. Naturalmente, o Niemeyer fez um traço assim e acabou-se. Mas, na verdade, há toda uma elaboração, toda uma trajetória em que é fundamental a existência do movimento neocolonial. Quer dizer, o próprio Lúcio Costa era um dos expoentes desse movimento. O grande líder era José Mariano da Carneiro da Cunha Filho. Então, José Mariano chamava o Lúcio Costa de traidor. Era o traidor, porque ele rompeu com o movimento. Traíra total. Então, assim, esse movimento era muito forte. Em 1922, foi feita a Feira Comemorativa do Centenário da Independência no Rio de Janeiro. E todos os projetos eram no estilo neocolonial. Só sobrou um, que hoje é o Museu Histórico Nacional. A partir do... Isso foi coisa dos anos 10, anos 20. A partir desse movimento, se estabeleceu uma legislação que obrigava que todas as escolas públicas fossem projetadas no estilo neocolonial, que era chamado de estilo nacional. Então, essa questão de representar a nação já está colocada aí e isso tem um significado. Então, o que Lúcio Costa perseguia era, sim, uma linguagem nacional que fosse realmente nacional, porque moderna. Então, ele descobre o Le Corbusier, ele vai atrás de respostas, vai se interessar por essa arquitetura vernacular, ele sempre projetou casas bem vernaculares, que se chama casas brasileiras. Casas brasileiras. E, de certa maneira, essa tradição vernacular que ele sempre cultivou está relacionada às inquietações que esse movimento neocolonial tinha. Foi esse movimento neocolonial que pesquisou essas construções, entende? Antes do neocolonial, Ouro Preto estava completamente descaracterizado. Ninguém se interessava porque se entendia, olha só o racismo, olha como é o racismo. Essa arquitetura do Aleijadinho não tinha valor porque ele era um mestiço, era uma cópia do barroco europeu feita de forma tosca, porque racialmente esse mulato era inferior. Então, essa ideia de inferioridade da raça era dominante até a Revolução de 30. Em 1931, um sociólogo chamado Gilberto Freire faz um livro chamado Casa Grande Senzala. Esse ensaio sociológico é a primeira obra que coloca a mestiçagem como positiva e que o Brasil tinha uma singularidade da mestiçagem. Então, todo o movimento da Revolução de 30 está relacionado a isso. Tem a música popular daquele tempo, falava da morena, não sei o quê, entende? Essa coisa toda foi a partir desse processo. Então, a raiz do neocolonial, ela está, ela não pode ser recusada. Aquele prédio que eu mostrei do Ministério da Educação e Saúde tem um azulejo imenso desenhado por Portinari. Por que azulejo? E por que azul? Porque azulejo antigo era azul mesmo, porque era óxido de cobalto, só fazia azul. Depois que, no século XIX, surge o azulejo amarelo, verde, outros óxidos. Mas, durante o período colonial, o azulejo português, e aqui no Brasil ele se espalhou na fachada inteira por conta da chuva, ele era azul. Então, o Portinari teve que fazer o painel azul. Ele, inclusive, mandou fabricar em Portugal, porque lá que tinha técnica para fazer o azulejo no padrão do antigo. De longe, é um desenho abstrato, que lembra, por exemplo, é claro, Miró e outros. e de perto são elementos do desenho antigo daqueles azulejos, daquelas igrejas antigas que tem em Salvador, enfim, que são aqueles desenhos de cavalo marinho e concha, elementos assim. Desenho barroquíssimo, tradicionalíssimo. Então, esse painel do Portinari, ele mostra bem essa coisa. De perto, a célula é um carimbinho de desenho barroco tradicional. e a distância são grandes manchas azuis. Tem até um poema do Vinícius de Moraes falando disso, que você vê aquilo como se é uma obra muito significativa. No pilotismo ali daquele prédio que eu mostrei, toda a fachada interna, para dar exemplo de como essa matriz é inelutável. é evidente que no fim da vida, o Lúcio Corre deu uma entrevista em que ele fala de uma casa que ele projetou para uma filha dele. Aí ele ainda dá uma alfinetada, casa brasileira, coisa que o neocolonial nunca conseguiu fazer. Tem uma alfinetada final nos ossos. Mas assim, mas não há como, digamos assim, de onde é que veio isso? Então, não foi uma coisa que surgiu da natureza. O Brasil não é um fenômeno natural, é um processo cultural de construção de uma ideia compartilhada por todos nós. Ele existe porque nós acreditamos. Quer dizer, ele pode deixar de existir também. Não é eterno. As nações se propõem a ser eternas, mas não são. E a linguagem estética, ela também tem a sua história. Inclusive, essa arquitetura. O importante que eu acho, apagou, é a ligação. Veja a importância desse arquiteto ao lado do presidente da República. Quem não conhece esse presidente? É um dos mais conhecidos. O Brasil teve vários presidentes. Alguns são muito conhecidos. Alguns, uns cinco, seis. Um deles é o Juscelino. Mas vejam, a importância deste arquiteto discreto, como vocês lembram, a figura nunca foi de se autopromover, mas vejam a importância estratégica ao lado do Getúlio Vargas, ao lado desse aí, ao lado... vejam o que é que ele estava realmente interessado em fazer. Qual era a missão que ele se propunha. Então, eu mostro aí a minha... Sabe que essa tese minha lá na sociologia foi uma coisa meio... Não foi fácil, porque os sociólogos... Mas, olha, nós somos muito mais importantes do que vocês, sociólogos. Mas muito mais... Então, na verdade, eu acho que o importante aqui da gente refletir é assim, a nossa responsabilidade como produtores culturais. O nosso trabalho, ele tem esse valor, esse valor imensurável. E pode estar numa pequena intervenção do arquiteto, pode estar numa pesquisa, pode estar num trabalho de vulto, mas essa responsabilidade nossa remete a isso. Embora, talvez, o prestígio da profissão não seja, digamos assim, equivalente à influência que ela tem. A influência desse edifício aqui, nessa cidade, quer dizer, a época em que foi feito, por que foi fundado, quer dizer, a reprodução de uma linguagem, quer dizer, é muito grande. Então, eu creio, creio assim, que o mais interessante para nós, assim, do Conselho, das Entidades, a gente vê a importância que nós temos. Quer dizer, estamos aqui comemorando a data da Semana do Arquiteto. E o que é mesmo essa nossa profissão? O alcance que ela tem é muito maior. Aquela casa, aquela casa que eu mostrei no começo do Frank Lloyd Wright, ela tem 300 metros quadrados. Pé-direito de 2,40. Não é uma grande obra, mas veja como ela é importante. nessa época, ele já estava no ostracismo. Ele era chamado de arquiteto do século XIX. E, de repente, em 1934, ele faz aquela casa e se torna uma coisa. Mas vocês sabem que aquela casa teve o dedo do Lúcio Costa? Não foi à toa que eu coloquei aí. Na capa do meu livro, foi um desenho sobre uma foto. Essa foto era Lúcio Costa, Gregório Vachavec e Frank Lloyd Wright em uma casa construída no Rio de Janeiro, que era projeto do Vachave e do Lúcio Costa, e que o Frank Lloyd veio conhecer. Veio por a casa, foi lá conhecer a casa. Então, a foto dos três, aí eu peguei o piso da casa, que era um terraço da casa, que era uma lajota, e pintei de verde e amarelo, enfim, e deixei só o Lúcio Costa em pé. Mas o Yves Bruin, um francês que fez um livro chamado Arquitetura Contemporânea no Brasil, e todo pesquisador lê esse livro, ele diz que essa casa Kalfmann, a casa da cascata, foi influenciada por essa casa de Lúcio Costa, porque ela tinha uns terraços escalonados, e até então o Frank Lloyd só fazia aquelas casas de água de telha, assim, de quatro águas, ele não tinha feito uma casa, e então, como ela foi posterior a essa visita que ele fez, a essa ideia do terraço esplanada, do promenade, que ela estava nessa casa que já foi até demolida. Se vocês pesquisarem, você até encontra o desenho dela, mas ela não existe mais. Mas vejam o significado. Eu comprei um livro recentemente de um arquiteto americano, ai, meu Deus, esqueci o nome, mas já bastante idoso, que trabalhou com bookmaster filler, com, enfim, Luicam, o nome do livro é A Volta da Arquitetura Sagrada, e que ele fala que em 54, Lúcio Costa dava aula na Pensilvânia, convidado, lá na faculdade, lá do MIT. E ele foi aluno dele lá, e ele ficou impressionado, porque ele faz uma crítica pesadíssima a uns trabalhos de pesquisa do Luicam, que era aquela história de fazer uma estrutura funcional, sistêmica. Então, ele fala, isso não é arquitetura, isso é algo que destrói o espírito humano. Em seguida, ele fala que depois, ele fala assim, o eminente arquiteto brasileiro foi solicitado que ele voltasse para o Brasil. Depois que ele falou isso. Mas o cara tinha esse conhecimento, ele tinha prestígio, para estar junto dessas figuras. Então, talvez esse seja um resgate interessante. Mas é interessante, não é, mina, essa história de que o barroco continua. Quer dizer, entende, o Brasil, você sabe aquela música, aquela música do Vila Lobo, o Trenzinho Caipira, quer dizer, aquilo ali, você bota na cabeça que é uma paisagem brasileira que você está vendo, o trem, então são construções. Então, nesse caso, o neocolonial faz parte dessa trajetória. Sem um neocolonial, provavelmente, eu não sei como é que seria. Quer dizer, não dá para saber como é que seria porque foi do jeito que foi. Então, não tem como você ficar imaginando coisas. Mas a ideia é essa, entender que isso são construções. Agora, a nação também não é uma coisa idílica. A nação é conflituosa. Na verdade, o poder se apropria da nação. A nação é a ideia de uma comunidade, de todas as pessoas vão melhorar de vida. Isso é uma promessa. Mas há quem se aproveita. A classe dominante, a que tem o poder, são as pessoas que são os beneficiários da nação. Sempre. Mas a nação sempre é uma promessa. Todo candidato que eu ouvi, até eu nunca vi um candidato dizer que não vai melhorar. Todo mundo acha que vai melhorar. mas exatamente por isso. Porque, em essência, é isso que configura a nação. É um pacto territorial em que se considera que, a partir disso, nós vamos melhorar de vida. É isso. É. 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 Obrigado.